Tá bom? Vamos fazer a saideira? Bem animadão? Vamos lá! Grande sucesso, Valgarine, fechinho! Vou fazer só uma interrupção. Aqui atrás tá o Chico Pardal, que foi a pessoa que, com a gente, batalhou desde o começo, fez essa produção. Por favor, Chico. O Pardal fez o Lira voar. Ei, Pardal! Ele é iluminador até hoje, enfim. E é o cara que, junto com o pessoal todo, conseguiu trazer esse espetáculo pro Itaú Cultural. Eu só queria dizer que uma amizade como essa é uma amizade de toda a vida. Obrigado por você estar sempre junto. Essa vai por viva! Viva! Eu quero ficar com o irmão Eu quero ficar com o irmão Pra traçar uma feijolada Yeah! Pelo amor de Deus, eu quero siga! Oh, 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 oh! Eu quero ficar com o irmão Eu quero ficar com o irmão Com o irmão Prefiro ficar com o irmão A bensão Com a salva feijolada A feijolada Pelo amor de Deus, eu quero ficar! Com o irmão Com o irmão Oh, 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 oh! Eu quero ficar com o irmão É que na minha casa A penina só com o homem Tem duas piscinas, uma funda e outra torre-mão Eu quero a pinga torre-mão Torre-mão, torre-mão, é que tu pinga torre-mão Torre-mão, 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 torre-mão A vida só uma tentuada É porque eu quero a pinga torre-mão Eu quero a pinga torre-mão Pra trabalho É porque eu quero a pinga torre-mão Aqui na minha casa Tá beleza, fã torre-mão Tem duas piscinas, uma funda e outra torre-mão Eu quero a pinga torre-mão Party, 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 party O que eu quero a pinga torre-mão Eu quero a pinga torre-mão Party, party, party Pai, 81, затем Viva! 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 E o Paulinho Leperdic é nosso diretor-geral. Viva! 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 ...bateu curiosidade! Quem da plateia conheceu o Teatro Lira Paulistana? Puta que pariu! Aplausos Aplausos Obrigado.